Boa hora de ser a serra então gurizada. Vamo a casa. Serra né? Isso é um morro não é uma serra. Viral. 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 Vamos lá. Já fui mais louco pra descer esse bagulho aqui, mas hoje eu não estou bem na loucura, mas de boa. Olha, desceu a pau ali, eu quero tomar um esfregue. Vamos lá. 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 E por... e já tamo chegando rapaz não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Tá louco!